Exigência nesta Rússia, deputado bancada Freitlin, David Dias Mandati e o Parlamento Nacional, Samana Ney. Deputado Mandati Hateten, Toma Tempo, Timor-Leste, Ato Hatene, Paradeiro, Mataisi, Nicolau Lobato Nian, Rudi Halot e Fating Nebedigno. Vítima da limpeza em 1979, Nenian, quadro Cirebetumai, Maxire Lurlacone, Rotão, inclusivamente 5 Oriente, conjunto famoso TVC Timor. Nenian, realmente, às vezes está por distração, mas questão pertinente, emergente e por acaso, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Sira Nenian, para o russo, quer as vaciras e a sorin, o amigo de Aklos, carico bele, e sei lá o problema, nada foi o fila dele, e tem uma Sira Nenian, e sim para Itatau e a Sira Nia Fatim. Nenian, todos os homens estão atendendo a Sira Nenian, 12 de novembro, Nenian, Barak, Makina, Amahimela. 10 de junho, Nenian, é uma Barak, sem Rengela, Sira Selukmos, é uma Rengela. Mas, e tem uma diplomacia aqui, e tem uma Sira Nenian, e tem uma Sira Nenian, e tem uma Sira Nenian, e Sira Mayona, e tem uma visita de Sira Nenian Rate, Sira Nenian Rate, Sira Haludie e tem uma respeita, mas se nunca e nunca for a Saifali, e tem uma Kosso Nenian nenian rate, inclusivamente, tem um presidente da República, Nicolau Lubato, herói nacional. Além disso, deputado bancário da PLB, Noida Silva Bucatourmos, o seu fundador e o líder nacional de Sira, a Tabuca Hatene Paradeiro Timorão, no luta na Sira, nebelá-lo com o seu fundo, no rato e a sua filha, também nos darmos responsabilidade com a Sira. O senhor ministro Mané, que é o Caracus, durante o diálogo com o adversário político anterior, a questão seria que é o colega. Se é o colega privilégio, é o direito a o colega. O colega privilégio, é o sustentabilidade, e o trabalho é o trabalho que é o trabalho que é o trabalho que é o trabalho que é o digno. Legenda Adriana Zanotto